Bem vindos a mais uma noite de stream aqui no canal do Stug Elite em mais um showmatch por duas equipas que vão novamente estar presentes na próxima edição da Shizal Party 2012 e temos aqui nada mais nada menos do que a grande equipa Fariko. Ambush! Aqui com o Naruto, o Ainu96, o Brito e o Paladino, um deles parece-me que seja um pick-up que é o Paladino, mas que poderá também servir de pick-up na equipa da Shizal Party dos Fariko. Ambush! Nesta noitaça de showmatch a ajudar-me aqui com os comentários, vou ter aqui o grande Física! Como é que é a Física? Como é que é? Boa noite, Sol! Moneu, quando quiseres podes arrancar, se estiverem aí todos. Obrigado! Vamos começar aqui com um Lockdown Capture da Flag. Física, este mapa? Este mapa é um mapa que, na minha opinião, é complicado de jogar, porque tanto podes dar para um lado como para o outro. Eu, na minha opinião, este é um mapa Física. É aquele mapa que diz, estes são grandes jogadores, estes não são grandes jogadores. Porque aqui é o mapa que mostra, desculpa, eu mudei, há aqui uma confusão já de má escolhas de mapas. Vamos para os Delta, para os Delta, para Física. Porquê? Porque vou passar sem mainstream, supostamente, o lado mais vasto. Sim. Eu acho que aqui tudo depende um bocado da maneira como fazes o spawn. É um mapa que, se fecharem bem o spawn trap, a equipa vai ter muita dificuldade de sair na igreja. Perfeitamente, que é o que o Neo estava perfeitamente aqui a fazer, mas acabou por morrer aqui muito bem por parte do Naruto. Agora, supostamente, este lado há de ser o lado mais fácil, mas não se tem verificado assim para algumas equipas, porque há equipas que, do lado supostamente mais difícil, conseguem estar perfeitamente concentradas e assumir as despesas do jogo, e até conseguir mesmo ganhar a ronda. Mas é como tu dizes, eu, na minha opinião, isto é um mapa grande, se consegue ver aqui realmente quem são as grandes equipas, porque uma grande equipa aqui se consegue fazer um spawn trap perfeito, anula completamente a equipa adversária. Outra equipa, ou se mexe bastante bem e consegue aproveitar uma oportunidade para sair, ou então com um AR no corredor a fechar a igreja e outro ao pé da bandeira vão ter muita dificuldade em sair. Sim. Acaba por se tornar complicado da equipa adversária poder sair. E vemos aqui, por Dome e por igreja, os Ambush a fazer uma Pulse Flag. O Blind consegue aqui aquilo com a granada muito bem. O Rasta avançar aquelas primeiras santos, tem um Homem ali acampado e não consegue fazer aquilo. E leva-me a crer que esta bandeira se vá embora. O que eles têm que insistir aqui é não tentar ir para a sua bandeira, porque estão de campo aberto, mas tentarem, por outro lado, conquistar o lado direito do mapa e avançarem e tentarem contra o Flag, não? O Blind aqui, quase, quase a apanhar. E o Rasta é que vai aqui assumir a justiça. Não. E leva-me a crer que esta bandeira vai ser entregue. Acho que esta bandeira vai ser entregue. Por parte dos Faricon Ambush é 1 a 0. Lá está a situação que nos falámos. Supostamente do outro lado é o lado mais difícil e temos aqui os Faricon a inaugurarem o marcador aqui com a primeira Flag nesta noite, extremamente. Estão a jogar bastante bem, estão a conseguir contrariar o spawn trap que os Elite vão tentar fazer no corredor. Estão a se acerfar bastante bem. Corredor, verde acima e o Homem que está a fechar em B-Dome aquela pedida de igreja. 3-down e o Blind vai puxar-se. Acaba o Colout por sair, o Acro já está à espera dele e acaba mesmo. Se eu fechar o Cain Lee, este Flag vai ser o... A igreja já foi fechada aqui por Neo e não viu aqui o Homem corredor. Mas acaba por ser aqui o empate em flex que se torna, se torna, na minha opinião, um lado onde se torna fácil puxar a Flag tendo o spawn adversário controlado. Sim. O mapa é muito grande grande. Exatamente. Se a igreja estiver fechada, penso que o Blind ou o Acro não vão ter muita dificuldade em puxar a bandeira por manequins. Se a equipa conseguir ter o spawn não há muita dificuldade de conseguir bandeiras. Isto é um mapa que tem tudo a ver com o controlo de spawns. Este é esse mapa. E aqui os Fari com a bandeira puxada. Com a bandeira puxada e temos aqui um Rasta a fazer aqui um belíssimo trabalho. E temos aqui três Homem Down e a acabar-se por sair mesmo a saída de Flag. Temos o Blind em cima da igreja adversário e temos aqui o Rasta a tentar fechar a igreja e a não conseguir. E o adversário a fazer a chamada contra a flag. Uma grandada aqui belíssima por parte de Naruto a conseguir aqui a sua Flag Down. E o Rasta a fazer o Trader conseguir ali uma double kill. E o Blind tinta sim. Seguindo não. Oi? Não. O Blind acabou por matar o Homem mas não. Vamos aqui um segundo Homem a pegar na bandeira e vamos ver se consegue faturar. E leva-me a querer que é o 2 a 1 aqui para os Ambos. Sim. Muito bem jogado por parte dos Ambos. Estão-se a sair bastante bem neste lado do mapa que supostamente seria o mais complicado. Mas que não se tem verificado. Essa máxima, essa deixa que se usa do este é o lado mais fácil e aquele é o lado mais difícil. Isso a mim já não passa mais do que palha. Porque as equipas têm constantemente contrariado essa tendência e não existem lados mais fáceis nem lados mais difíceis. Existem equipas que conseguem controlar melhor um lado ou o outro. Exatamente. Tem tudo a ver com o controle. E agora aqui. E é o 2 a 1 em bandeiras para esta equipa dos Fariko Ambos. Esta equipa não existe há muito tempo. Temos aqui alguns jogadores que eu conheço que é o Nuno. Sim. Eu conheço os 4 jogadores. Acho que são todos bons jogadores. Não sei se estão juntos há muito tempo mas deste lado. Ambos já os tenho visto presentes em algumas das ODCs da Uplay. E pelos vistos estão a jogar bem equipa. Até pela primeira parte que fizeram conseguiram fazer um bom lado. 2 a 1 naquele lado é bom. E vamos ver como corre esta segunda parte. Se os Elite conseguem dar a volta ou se o mapa vai mesmo enviar para lá de Fariko. O Mercado é apenas uma bandeira. É perfeitamente controlável. O Naruto aqui não conseguir evitar aquilo. Ui! Ui! E temos aqui dois homens down apenas por parte. Vamos ver o que isto está. O Elite agora a regir em uma força descriminal. 4 a down e vai ser a pull. E a pull vai mesmo acabar por acontecer. Olhem ali meus caros. Aí vai ali o Homem. E neste momento o Homem já se encontrou em corredor. Livro de qualquer stun. Livro de qualquer granada. Tem aqui apenas o Brito. Mas que já está completamente atrasado. Mas não acaba por conseguir aquilo. O Blind não teve o suporte necessário para esta flag meus caros. Que mal pegado o Homem precisava ali do suporte. E o Brito aqui a subir aqui as despesas. A fazer aqui duas belíssimas kills em corredor. E vai procurar a return flag. Os Elite aqui a puxarem a flag pelo... Pela igreja. Pelo lado alternativo supostamente. Pelo lado mais complicado. Aqui a soberania contra a cap. E o Nuno puxa por manequins. Acho que foi a melhor decisão a fazer. Tendo conta que a bandeira... Acaba por morrer. Acaba por morrer. E vai ser reflete a mirvan. Exatamente. O Naruto que já está em cima da flag do adversário. Para tentar evitar que essa flag seja capturada. E pode ser que o Brito... E faz. E faz o return. E vai puxar. E faz o return. E faz a push. Aqui uma grande jogada do Brito. Aqui a conseguir... A kill. Uma double kill. Uma delas. Do suporte e do flag carrier. E acabar mesmo por puxar. E a fazer aqui uma belíssima contra-flag física. Verdade. Foi muito bem jogado. Com dois ao mesmo. E agora a contra-flag. A acontecer do lado contrário. Eles a não puxarem. Mas a pelo menos a evitarem. Que os embushes capturassem aquela bandeira. Meu Deus. Que grande jogo está a acontecer aqui. Esta parte está sempre muito interessante. Mas as equipas estão a jogar bem. A contrariar as flags. Quando uma é puxada. A outra equipa tenta sempre puxar. Do outro lado. Estão a jogar bem. Está a ser um grande jogo. Está aqui a assumir as rédeas desta equipa. Aqui com 18 kills. E apenas 12 deaths. Muito bem jogado aqui por parte do Brit. Esta equipa. Esta equipa. Vai dar algo para falar. Na próxima edição da XL Party Braga. Meus amigos. Mais uma vez. A próxima cidade. Vai ser realizada em Braga. Na capital europeia da juventude. Que é na nossa belíssima cidade de Braga. É a Simeo XL Party Braga Tech 2012. Realizada entre os dias 29 de junho de junho. E um de julho. E isto vai acabar por vender aqui para os Farikohams? Física? Penso que sim. Agora vamos lá ver. Baladim puxa a bandeira. E pela forma como eles estão a jogar, penso que este mapa vai mesmo cair para o lado dos Farikohams. Temos apenas um minuto. Os homens levam a bandeira, mas os elite também já levaram a bandeira ao adversário. Vamos ver o que está. Varam-me por igreja que é complicado ir lá buscar-me, mas também os Farikohams têm a vantagem de estar à frente. Não têm pressa de ir lá. Podem perfeitamente controlar a bandeira e a vitória é deles. Maltainha, aqui nesta noitaça de seri-me com vocês. Regue Fazeros e Física aqui a acompanhar nos comentários. Obrigado aos 10 viewers que nos estão a acompanhar aqui. Acabámos de fazer há pouco um showmatch em que tínhamos mais Malta, mas ao interrompermos esta noitaça de 30, alguns dos viewers acabaram por ir embora. O que eu peço aos 10 viewers que estão aí, partilhem o link deste stream com os vossos amigos no Skype, com os canais de comunicação que vocês utilizam. E é o empate. E é o empate por parte dos elite. E já não é a primeira vez que isto acontece. Nos últimos segundos dos jogos, dos jogos os elite a conseguirem o empate e normalmente os top bots a conseguirem também a diferença nos últimos campos. Partilhem o link deste stream. Comentem no chat deste stream. Deem-me o feedback. Estamos com a Merlin neste nome engraçado. Vou partilhar no Play o link. Podes fazê-lo, meu caro. Podes fazê-lo que eu assumo todas as responsabilidades. E a comunidade que está presente no Play, Modern Warfare 3 Call of Duty, irá estar grata por saber que estamos neste momento em direct com duas equipas que vão estar presentes no próximo evento da Gizalpar. Vamos agora partir para um stopwatch física. O que é que hajas? Eu do que tenho visto os elite. Vi aqui um controlo pleno do mapa por parte dos ambos. Sim, foi muito bem jogado para ambas as equipas. Aquela última... Merlin, um grande abraço por ti. Maltinha, temos o grande responsável pelas consolas dos eventos da Gizalpar. O Medlin Mag está connosco nesta noitaça de stream. No chat deste stream. Um grande obrigado a ti, Merlin, meu amigo. Um grande abraço para ti também. E agora vamos para que lado? Vamos se... O Pet Nass não. Vamos a subir um lado mais fácil supostamente. Vamos continuar. Nós normalmente queremos sempre baixo delta e temos aqui um Acro aqui em B. A avançar já. E está em Artaxar de cima. Já foi visto. Diz ainda. Ele não vai arriscar porque ele não é duro nenhum e sabe perfeitamente. Não vai poder fazer flag. Pude flag ou se eu procuro a morte. Aqui um Acro a mostrar inteligência como objective. E não puxa a flag porque sabe perfeitamente que não tem suporte. Vamos ver se o Neo consegue ali aguentar a flag. Está-se danado. E vamos ver. Consegue. Mata o homem que vai puxar. Estão dois mortos. E vamos ver se eles conseguem puxar agora a bandeira adversária. O Neo está ali a puxar o spawn. Bem jogado. Tem ali dois jogadores. Muito bem. Oh my god. O spawn está completamente fechado. Mas não. Meu Deus. Esqueceram os homens. Traz caixa de correio. E Neo limpa. E o blind vai puxar para a bandeira. Oi não. Não vai puxar. Não vai puxar porque a coisa já está completamente descontrolada a física. Está completamente descontrolada. Houve aqui uma desconcentração da equipa. Está porque não houve uma contagem de mortos. Não houve uma contagem de homens. E sobrava um homem. Que era um homem que estava na bandeira atrás da caixa de correio. Que não se quis denunciar. E fez ele muito bem. E acabou por evitar que o seu adversário puxasse o correio. Foi uma desconcentração aqui por parte dos elite. Tinham os spawns controlados. Gostava de ter em conta que faltava só um homem. E acho que facilmente teriam puxado esta bandeira. Se tivessem tido atenção a isso. Ui. Agora três mortos. Não. Quatro mortos. Por parte dos elite. Mas não está lá ninguém. O pulo vai acontecer. Vai. Vai. O pulo vai acontecer. O Rasa faz aqui spawn em manequins. E vai avançar já por cima do flag da adversária. E temos aqui um paladino a fechar completamente. E três mortos novamente. E três mortos novamente. E sobra apenas o blind. E esta bandeira vai acontecer. Aqui por uma grande jogada. Vai acontecer. Deram aquela desconcentração. Deram a volta. E conseguiram fechá-los no spawn. É a dome. E nós a termos aqui. Esta banda de softwares com os elite. A fazerem aqui uma mega pressão sobre o adversário. O adversário sabe perfeitamente o que está a fazer. Aproveitou. E fez o que é física. Como se diz no futebol. O contra-ataque. Verdade. Foi muito bem jogado a partir. Fez o foreman down. Contra-atacou. Fez uma pulo de flag. Controlou. O adversário sabia perfeitamente onde é que o seu adversário ia fazer o spawn. E foram os homens do estuguelite a nascer e a morrer. Muito bem jogado por parte do Farico. Agora vamos lá ver que tem dois minutos. Novamente com Delta. E temos os Farico deste lado a terem que aguentar a sua flag durante até aos 2 minutos e 56. Eu no que toca a stopwatch. Acho que se as equipas ficarem a defender vão perder a bandeira. Se eles jogarem para puxar acho que tem mais probabilidade de conseguir ganhar. Não. Porque com 3, 4 ARs a defender quando são mortos não há como depois apanhar a bandeira. Acho que aqui há que tomar uma... Não defender só a jogar a defesa nunca mesmo. Nunca. Exatamente. Vão a ver até agora tem saído bem. Ya. Blind aqui consegue e vai subir por escadas. Vai puxar. Vai puxar. Mas o Naruto tem ali o controlo do spawn. Vamos ver. Nuno puxa. Blind foi. E morreu. Bri tem B2. Morrer e leva-me a querer que aqui o Farico aponte ambos vão acabar por pontuar esta equipa e acabar com este stopwatch. Oi Roça consegue. O Delita ainda tem aqui uma palavra a dizer e... Tendo-se despachar. Mas... Não sei. Acho que já não vai dar. Não vai dar. Por aí está ali a fechar... Não vai dar. Está ali a fechar as escadas. Tem ali a bandeira. Acho que isto vai mesmo mesmo cair. Ao lado dos Farico e foi bem jogado a parte deles. Muito bem jogado a parte dos Farico ambos. Eles têm apenas física na minha opinião. Que aguentar. Têm precisamente. Menos de 30 segundos para aguentar com esta bandeira. Só não têm que arriscar. Mas vão acabar mesmo por plantar ou não. Eu na minha opinião não arriscava. Acabam por perder aqui uma flag. Tem uns homens completamente cenados. Eles só não têm que arriscar. Mas já não há hipótese. Já não há hipótese. E acabam mesmo. E aí está. Muito bem jogado este stopwatch. Lá está. Se jogarem ao ataque e puxarem bandeiras A probabilidade de ganhar é maior. Jogaram muito bem. Fecharam. E acabaram aqui por assumir as supostas despesas. E buscaram bandeiras. Perdão. Muito bem jogado a parte dos Farico. O Merda de Mega fazer aqui referência ao Crack. O Crack foi o homem na última XL Party da Zamojeira do Mar. Foi o homem responsável por atirar um stream abaixo. Após estarmos há 12 horas consecutivas online. Sem qualquer tipo de problema. E o Crack conseguiu fazer com que o stream possa abaixo. Um grande abraço para ti Crack também. E que vai estar presente nesta próxima edição da Zamojeira do Party. Com o Surgical Gaming. Meu Deus. Foi engraçado. Estamos há 12 horas. Mas não de stop com o stream on física. E o Crack vai comentar. E com aquela sua ansiedade e nervosismo que já nos habitou. E com aquela sua euforia. Que é um homem que não consegue parar quieto. Acaba por coçar a perna. Ou mexer-se de perna. E acaba por desligar o PC e mandar ao stream. Passar 12 horas completo a stream. Bom maldinha. Estamos agora aqui com o Search and Destroy. Com os Elite em Arcaden. Search and Destroy. Física. Este mapa não sei bem. Isto o Search and Destroy para mim é sempre uma coisa complicada. Porque... Neste momento temos aqui. O Neo aqui com um rachíssimo por trás. E consegue mesmo passar o brito. E o brito diz. Meus caras. Onde é que este homem veio. Não estou a perceber nada. Nas minhas costas aqui meninas. Como é que este homem aparece nas minhas costas. Se eu tenho pessoal em top windows. E eu estou a fechar aqui o mid map. Pois é. Agora uma situação 2v2. É. O Neo aqui com um tiro aqui. Perfeitamente. A ter paciência. São os anos. São os anos. São os anos. São os anos de confusão. Que eu acho que tenhas esta calma. Esta fria. Esperas pelo teu adversário. E tens a completa consciência. Que o adversário vai avançar para ti. A bomba acaba por ser plantada. O Acro acaba por morrer. Mas a bomba está plantada. E o Neo só tem que aguentar. Mais nada. Esta situação eu acho que os dois jogadores deviam ficar juntos. Porque. Se um tem a bomba e vai plantar. Se o outro estiver perto. Assim que o homem da equipa adversária. Tentar matar o da bomba. O outro. Oh my god. Meus caros. Que é que foi isto. Foi uma bomba defuse. O Neo. Meu amigo. Desculpa. Atrofiei o Neo. Acabaram as pilhas do comando Neo. Neo. Adrumeceste. Oh my god. O que é que este passou aqui. Explica-me. 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 Não sei se foi uma desatenção. Se foi o medo. O que é que aconteceu. O homem estava à espera ali. De ouvir. O defuse da bomba. E não ouviu absolutamente nada. Nem ele. Nem nós. Foi uma desatenção. Porque o homem estava junto à bomba errada. Se não me engano. Foi uma desatenção. Gravíssima por parte do Neo. Eu estava ali ao pé de Top Windows. À espera de ouvir. O barulho na perfumaria. Acabou por não ouvir. E deixou o que. E vou te dizer. Eu. Não. Percebi. O que se passou. É nesta situação. Eu acho que os dois jogadores deviam ficar juntos. Já não aconteceu muita vez. Se ficarem juntos. O jogador vai tentar matar o que está a plantar. E o segundo jogador vai sempre ter vantagem. Acho que eles podiam ter tirado o partido disso. Não aconteceu. E com esta falha. Acabou por se perder uma ronda. Agora vamos ver. Dois para um. Temos aqui. Dois para um. O Neo vê o homem fugir aqui para bar. Dá o callout ao Rasta. Mas o homem não está em bar. Está. Está. E vai acabar. E vai acabar com o defuse. E é um igual em rondas. Mas falhas daquelas. Num evento como a XL Party. Numa competição. Tão agarrida como a XL Party. Não pode acontecer. Aliás. Lá até se torna complicado. Perceberes. Quando é que o defuse está a ser feito. Devido. Ao barulho. Ao barulho que se encontra no local. O que deves fazer é ir confirmar a bomba. E não confiar. Apenas no som. Exatamente. Bom. Vamos agora mudar de equipa. Para os Patnaz com os. 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 fechar bem esta parte. Eu peço desculpa, ainda não atualizei o resultado mas os Farico Ambush ganharam a primeira ronda de Capture the Flag no lockdown e na minha opinião física, muito bem ganho por parte dos Farico Ambush. E aqui o Brito consegue tirar uma kill situação de 2v2 outra vez. 2v2 novamente. Temos aqui o Brito a tentar fechar tintas e temos aliás, desculpa, temos o Nuno a tentar fechar tintas e temos o Brito com a sua ACR aqui em cima de chegadas mecânicas. O Aladino foi morto em colas, por isso penso que eles vão tentar tirar vantagem e ir a outra bomba porque devem saber que os jogadores estão ali em cima. O Nuno vai tentar mesmo o sneaky sneaky pelas costas a tentar se consegue surpreender a sua equipa adversária. Física. Vou-te deixar aqui por breves segundos, vem já. Bem, aqui o Blanco consegue tirar vantagem, tira mais uma kill e fica uma situação complicada para o Nuno. Vê? Não? Não, não vê o homem ali e vai morrer. Você olha e mira, não viu e vem jogado por Rasta. Teve ali um bom controle do mapa a situação de 2v1 foi bem controlada e muito bem. Vamos ver como é que lidam com os farico com esta esta vez de atacar fazer o rush e penso que sim. Acho que vou fazer para o Aladino já tentar subir para top windows e ganhar o control. Vi um homem, por isso a lida é tentar apanhá-lo mas não. Blank e Rasta em top windows a conseguirem controlar. muito bem jogado todo o físico eu voltei 3down e pronto uma ronda muito rápida. Mas esta ronda não apareceu em stream não foi acompanhada porque eu não estava aqui e acabou por ficar aqui na seleção de armas mas pelo que eu percebi quanto é que está em rondas nesta nesta estrada 3 para 1 para para os elite e esta ronda foi muito bem jogada obteram um controle muito rápido de top windows onde limparam 3 homens e depois o outro foi rápido de conseguir a ronda uma situação de 4 para 1 muito bem jogada para os elite. Vamos mudar de equipe. Vamos aqui com o Neo a tentar aquele rush acaba por ficar aqui setanado mas está aqui numa posição junto a Pilar que eu não sei se o seu adversário sabe que ele está aqui. não sei não sabe ele está lá em cima o Neo acaba de ver um homem mete a granada e vai conseguir a kill queres ver muito bem jogado por Neo muito bem blind já o tinha visto Neo também tirando os kills muito bem jogado aqui por parte do Neo oh my god aqui com o rush por bar e a tentar conquistar a conseguir conquistar aquela top windows e já se encontra em addome a fechar e só tenho que dizer ao seu colega e de equipa meu cara vem plantar porque esta ronda já é nossa ele acaba por morrer mas dá o call out e a equipa sabe perfeitamente onde é que está o seu adversário pelo menos um deles porque ainda são dois mas o Acro tem que plantar esta bomba para quê? para terem a vantagem dos 30 segundos de planta ou 45 segundos de planta corrija-me físico sim é verdade eu penso que até podia ter plantado um pouco mais cheio antes do Neo morrer eu estava sozinho em colas quando eles tinham o controle quatro homens vivos exatamente tinham os três o blind do Rasta e o Neo tinham um controle muito grande top windows e agora vamos ver o Rasta está sozinho oi falham os tiros mas vai conseguir limpar o Brito vai claro por limpar o Brito e e não muito bem jogado por Nuno muito bem jogado por Nuno sabe perfeitamente ter ali o seu adversário e tornava-se difícil para o Rasta porque podia sofrer ali uma hit de de granada ele sabia perfeitamente que o seu adversário ia vir pelas costas mas com tinha que ser compatível e podia conseguir encaixar dois ou três headshots para conseguir a morte antes do seu adversário o matar porque ele estava completamente marcado pela aquela granada não é física e vamos se calhar a ser o quê que é um comeback foi um pouco de desatenção desatenção e mal aproveitado porque estava 4x2 exatamente estou contigo mal aproveitado acho que o Acro se tivesse plantado mais cheio tinha uma situação de 4v2 com boba plantada e que acho seria muito difícil para os faridos o Acro ali embara às pernas dos adversários e o que é que lhe aparece oh my god é um som besta estaquilo não foi para o Neo foi para o Blind mas merecias esta estaquilo não merecia o Vizinho merecia merecia-me Blind já sabia como ele estava estava a ser se treinado há algum tempo e conseguiu obter aquilo foi bem jogado o Elite a surpreenderem-me porque nos últimos showmats faltava muito mas muito trabalhinho por parte dos Elite nos Cersei de Estrois e gostei dos ver jogar neste Arcaden apesar de haver aqui uma ou duas falhas esta última ronda do 4x2 podiam ter tirado partido disso e não fizeram física foi foi eu acho que eles podiam ter sem desrespeito aos Farik não eles jogaram muito bem acho que os Elite podiam ter ganho 4x0 se não fossem um pouco as falhas de atenção aliás 4x1 4x1 porque eles os Farik já tinham uma ronda sim bom maldinha com vocês nesta noite alça de stream aqui a acompanhar-vos o Rick fazer-se a passar a cast em live para o Twitch do canal do Stugelit com este grande showmats entre duas grandíssimas equipas que vão estar presentes na próxima edição da XL Party em Braga os Farik ao ponto ambas contra a equipa do Stugelit que vai estar presente na XL Party e quem mais do que para me acompanhar nesta noitaça de stream no comentário o grande física e vamos agora aqui com o que escolhe tu meu amigo escolhe tu escolhe tu vamos começar com o Spetnaz deste lado que acho que é o lado mais defensivo vamos ver porque quando se tem o controle do armazém é difícil outra equipe entrar um homem no corredor torna-se complicado é difícil perfeitamente a equipa entrar e por outro lado tem ali um bom flango aquele flango esquerdo de ataque quando é ganho quando tu consegues sair por Tiger quando tens ali dois homens a saírem faz com que o spawn adversário seja por trás de homo dizendo isto que é feito junto à boca de bunker e o que é que acontece os homens são obrigados a entrar dentro da sua colega para poder defender e são completamente bombardeados com granadas e constantes não é tipo é verdade se for bem jogado obtém-se assim um bom spawn trap e um bom controle mas se houver falhas oh meu deus brito tão bruto que tu és meu amigo acabais por fazer que uma tupice com um homem em cimento e um homem em dome a ajudar a ajudar a sua colega daqui para puxar a flag e dá-me impressão que temos aqui a primeira flag para os nameless que estão à porta de do azul e vou acabar mesmo por pontuar é um a zero para os nameless que estão a assumir aqui o controle completo dos capture da flag neste lado estão a jogar bem estou a gostar de ver agora se calhar uma oportunidade de um comeback pelos elite vamos ver não não conseguiram aproveitar a acrovan entrar a main door e não o Paladinho consegue matá-lo bem jogado bem jogado e já voltaram ao controle da bandeira deles o Paladinho aqui muito bem no trabalho de defender a bandeira está a jogar muito bem aqui e mais uma vez vai buscar aquilo ao acro e o Nuno tenta puxar mas acaba que não conseguiu e vai tentar ganhar aqui já este lado direito sabe que tem ali um... ah vai lá conseguir ali um abelíssimo aquilo para não deixar o Naruto a fazê-la e... aí está o adversário está completamente fechado e está a fazer spawn junto da boca e a partir daqui ele só tem que o fechar e acho que vai ser mesmo fechado portanto com um bom controle o Paladinho aqui a ver oi com um controle e a cap vai mesmo acontecer ou não não o return está feito o Brito a controlar este lado de contetores e temos o Nuno a fechar o outro lado de spawn o Brito acaba por morrer temos um homem dois homens a entrar em Tiger já temos o Nuno que vai entrar por trás para tentar surpreender ou tentar anular o atentativo e vai conseguir o mesmo atentativo não foi tirido pelo seu colega de equipa se tivesse havido comunicação o homem diz meu amigo deixa tenho dois eu o Luno só deixo sanar mas qualquer maneira ele tem conseguido a intercap e é o 2 a 0 aqui e pode far com o ponto ambush também muito bom muito bom muito bom com o controle do mapa Brito a fechar contetores o Nuno a fechar a outra saída do Dome foi bem puxada a bandeira e bem conseguida muito bem jogado e aqui três mortes outra vez mais uma pull e não há chronos nos contetores e consegue tirar dois jogadores e vai ser o 3 a 0 vai ser a terceira não sei oh my god oh my god oh my god não acaba ali por segurar e tem dois homens em corredor o Brito sabe que tem homens de um lado homens do outro é o 4man down e vai mesmo a conhecer e ele acaba por não perceber ele a tentar anular o spawn cola o granado no seu colega de equipa e acaba por se matar a ele eu sou colega de equipa visto? vi aquela anenda é complicada é uma anenda complicada o que o homem acabou por fazer para quem sabe ou para quem não sabe nós vamos começar a explicar ele faz spawn num local longe da sua equipa sabe perfeitamente que os seus 4 homens estão down no mapa o que ele faz é pôr uma granada sua em cima do local do spawn obrigando a equipa a não nascer daquele local mas a ir nascer um spawn alternativo fazendo o que? vai ser dentro do armazém dentro do armazém fazendo com que o spawn seja mais perto da sua bandeira mas que nem sempre resulta neste caso não resultou porque foram dois spawns em simultâneo o homem vira-se costas mete a granada cola a granada no seu colega de equipa o seu colega de equipa vai atrás de si e saem ali 2kg vamos ver se os ambos conseguem o cap desta flag ou os elite conseguem fazer o 2x2 e acho que vai ficar 2x1 para os ambos física esta equipa dos ambos a surpreender-me e a jogar muuuito bem sim sim sinceramente não estava à espera conheço os jogadores sei que eles jogam bem ou mesmo fizeram o 3x1 muito bem jogado eles estão muito fortes estou surpreendido estão jogando muito bem esta noite paladino a ir muito grande neste mapa com 16x5 um bom trabalho a defender a bandeira e a controlar o spawn adversário também estão jogando muito bem temos aqui esta primeira ronda aqui por parte dos ambos a ganharem por uma bandeira vamos ver o que esta segunda ronda nos vai trazer e vamos acompanhada nada mais nada menos do que a equipa dos Tuga Elite física esta equipa dos Tuga Elite está preparada para a XCL ou não está preparada para a XCL sabemos perfeitamente que são 4 bons jogadores mas estará ela preparada para um bom evento com a grandeza da XCL Party onde irá defrontar equipas como os 3D Max como os We Run It ou mesmo como as equipas que têm que têm defrontado nestas últimas edições do Showmaster eu penso que para já não eles são dois jogadores de cada equipa dois dos Instinct e dois dos Pro que não estão muito habituados a jogar como equipa os 4 mas como falta ainda duas semanas acho que se treinarem acho que vão lá vão lá e vão conseguir debater-se com as equipas na minha opinião na minha opinião isto vendo de fora vendo eu o jogo de forma tática ou esta equipa de forma tática acho que aqui pega pelo seguinte o seguinte facto temos dois supostos ARs dois supostos homens que se apegam a uma SR que jogam de forma muito idêntica que é um Neo e que é um Rasa falta aqui alguém que assuma por exemplo uma posição que é a posição do John PT assumida na equipa dos Pro em que o Neo consegue fazê-la mas não na sua perfeição mais do que ninguém consegue fazer aquela equipa como um John e isso trará diferença porque são dois jogadores muito equilibrados o John e o Rasta mas que jogam em posições semelhantes não sabendo na sua perfeição mas que estão a tentar adquirir esse conhecimento sim eu acho que com o tempo vão seguir a vitória agora depois temos um Acro e um Blind que estão a jogar na sua perfeição temos um Blind aqui a assumir nitidamente a posição de Objective e o Acro a assumir a posição de suporte o Blind está habituado a jogar da AR eu acho que ele em combinação com o Rasta preenche a tal posição do John mas foi uma fake por parte dos Elite não sei quem fez o return mas foi uma belíssima flag agora e havia ali logo a contra-flag que acabou por não acontecer o que eu queria dizer o Blind é um dos poucos jogadores que consegue fazer os dois papéis com uma grande classe consegue subir perfeitamente com uma SME e uma AR ambas com grande classe e com alto nível de desempenho na minha opinião sim sem dúvida ele tem estado a jogar muito bem com uma AR também é muito bom ocupa aquela posição do John em combinação com o Rasta fica uma dupla da AR bastante forte mas acho que também tem estado estás a falar na equipa dos Instinct olha temos aqui uma pool uma double pool aqui por parte dos Fariko Ambush que estão a fazer aqui um jogo abismal 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 estão já muito bem estes homens estão tão brutos tão brutos tão brutos e três mortos outra vez quatro mortos quatro mortos vão e estão a assumir aqui a ganhar este capture da flag por quatro flags a duas não é? cinco cinco duas cinco duas eles conseguiram capturar fizeram três a um na primeira parte não foi? sim e agora três mortos outra vez vão tirar vantagem Rasta não vê o outro homem que roubou muito bem jogado uma grande presa por parte do Rasta aqui e a aguentar a sua flag Rasta muito bem a jogada agora e evitares que a tua equipe adversária puxasse bandeira não é? muito bem é isso que se querem não se querem não se querem aqueles aqueles ARs fixos aqueles ARs agarrados ao chão presta e raízes se querem esse ARs móvel naquele momento o Rasta está a evitar que a sua bandeira fosse puxada ali com uma uma difícil belíssima e já estava a deixar por contentores a tentar apoiar a equipa e a puxar a equipa para a frente e a dizer meus amigos temos que puxar bandeiras temos que empatar isto temos que conseguir ganhar mas não parece-me que faltam 50 pontos segundos não já não dá já não dá isto vai acabar por cair para o Demos e o Brito a fazer com uma blitz uma trepíce eu vi eu vi na legenda não acompanhámos mas o Brito fez uma blitz este Brito está tão bruto tão bruto muito tão bruto que até mete dois físicos no bom sentido verdade ele hoje tem estado aí em alta está a jogar muito bem e vê-se pelos resultados da equipa que eles estão a jogar muito bem aqui 5-2 no dome contra uma equipa destas é complicado e surpreenderam muito pela positiva vemos aqui neste mapa um Neo que é o homem da Sturdy Bomb da Sturdy Bomb no dome aqui a surtir um bocadinho mais apagado apenas com 8 mortes para 26 ou estará cansado ou não estará a tentar encaixar e eu imagino o que não vai naquela comunicação naquela equipa mas pronto não está nada perdido não está a ser nenhum desire não estão a ser humilhados são apenas o 2-1 em mapas para o Fariko ambos mas reuniamos consciência que o Fariko dominar completamente este topo completamente 5-2 é um resultado que demonstra isso jogaram muito bem tiveram controle de um mapa que é completamente desequilibrado em que tu puxas uma FEG e achas que tens o spam completamente controlado e as coisas correm todas ao contrário do que tu estás a pensar temos dois homens da parte dos Fariko a fazer 30 bomb temos o Paladino e o Brito com 30 kg cada um oh my god oh my god oh my god temos equipa para a XL sim acho que sim acho que eles têm demonstrado que estão em forma e que vão dar que falar nesta XL pelo que têm demonstrado acho que é uma equipa que pode aspirar talvez a um lugar no pódio está muito forte e os dois jogadores em altas mesmo tiveram muito bem neste mapa não é? enganei escolhe a equipa queres começar por que lado? talvez pelos PMC vamos começar pelos Elite eu vou pôr PMC vamos a isso temos aqui o Sarxanistrano neste belíssimo mapa que é o bootleg que acaba por acontecer e realizar-se aqui com um rush aqui pela parte central que aconteceu aqui por parte do Acro conseguir a morte sobre o Paladino mas acabar por morrer com o Granada eu acho muito estranho termos aqui um rasta do lado esquerdo com a bomba em sua posse sim acho que foi um pouco estranho mas aquela jogada é a jogada que você entusia neste lado acaba por sobrar aqui são três homens são três homens e está o mapa completamente dominado vamos ver agora o que os Elite fazem a defender pá hoje o Elite é uma surpreendeda nos Sarxanistroides dos Zuma ou têm combinado as coisas como deve ser ou têm treinado as coisas como deve ser porque eles estavam muito perigos de Sarxanistroide e agora reverter esta situação começou um segundo vou aqui está bem está bem está bem ok quando voltares a visa obrigado Maltinha como vocês podem ver temos aqui duas grandes equipas que vão estar presentes na próxima edição da Enxel Park de Ibraga os Faricocut.amblage que me estão a surpreender completamente aqui a limparem os Capture the Flag sobre a equipa que vai estar presente na Enxel Park do Stugilide muito bem jogado por parte dos Zambus aqui com o Paladino e com o Burrito a assumirem a responsabilidade desta equipa a ser os capitões desta equipa e a assumirem as regras as regras e acho que vamos ter aqui um empate com o Blind apenas um empate em rondas no Sarxanistroide estou de volta sim, sim temos o que disse de novo e aqui vamos ver como é que o Blind se safa desta situação e consegue? oh my god oh my god oh my god o Blind vai conseguir o que aqui meu amigo? o que é que o Blind vai conseguir? o tempo está a apertar o homem acabou por matar o que? dois homens? não, já não dá já não dá o tempo estava a apertar e se não precisava daqui o tempo era escaso para conseguir mas foi bem a jogar caldinha façam-me um favor partilhem esta stream com os vossos amigos estão presentes no vosso Skype porque provavelmente não estão a jogar não estão a fazer nada e podem estar aqui na nossa companhia em mais esta grande noite stream realizada por mim e na companhia do Fisica a comentar a ajudar-me a comentar vamos mudar de equipa amigo vamos trocar de lado Fisica contigo Naruto aqui do lado esquerdo em rua deixa eu ver ah eles tentaram tentaram o rush ali tentar controlar porque temos o homem meio temos o homem meio que é o Pladino que acaba por ficar aqui estanado mas eu acho que era a jogada certa a fazer neste lado de atacar vai sempre fazer um rush ao meio para tentar tomar logo vantagem eles sabiam que tinham de ganhar a meio do mapa senão pronto ia acontecer isto bem jogado a parte dos Elite e agora estão em vantagem 3 para 2 vai ser complicado e com uma boba plantada que faz a diferença não é vamos aqui com o Brito se encontrar aqui em armazém junto ao Tolo consegue matar um consegue matar um aquilo são notas não são caixas de bananas não sei oh Brito que festa que tu és meu amigo e de repente inverteu-se a situação não conseguem aquilo oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus o Acro só tem que recuar não é? e o que? o Naruto só tem que fazer defuse que o tempo está a acabar muito bem jogado o Acro mostrar a frieza a dizer deixa-me recuar que o homem precisa de agarrar a bomba para fazer defuse eu vou esperar pelos últimos segundos e quando o homem pensar que a defuse estar feito eu vou aparecer e vou matá-lo e com isso que ele fez bem jogado em certos tem de ser assim controlar o tempo o homem tinha de ir fazer defuse à bomba e foi bem jogado a parte do Acro muito bem jogado e vamos continuar aqui com os Fariko ambos e vamos ver quem faz fazer raspo ao meio é o Naruto mete uma stun mete ah viste aquelas balas viram lá do fundo sim aquilo para mim é uma novidade no meio da parede estamos a jogar a COD4 neste momento em que acabamos por forar o mapa todo não meu Deus que ronda infernal por parte dos elite os homens estão-me a calar perfeitamente eu a dizer que os homens não estão preparados para o Serge Sinistrai e a mostrarem-me aqui na minha opinião o contrário eu agora passo a dizer meus caros largam o Serge e vão treinar que é a torta flag porque isto está a pender para o lado dos ambos mas não muito bem jogado três rondas a uma para o Zelit vamos mudar novamente para o Zelit não é? sim o Acro aqui a assumir o resto central a pôr aqui duas stuns a conseguir a marca e aquela granada e não consegue aquilo dispara e o que é que vai acontecer? tens ali um homem e todo não estás a ouvir Acro o amigo tu viste física não viste? vi oh meu Deus meus caros vocês viram eu vi o físico vir Acro toda a gente viu o homem estava lá deitado o que é que tu estavas a pensar na duvida meu amigo não pode acontecer não são momentos de bastante ansiedade de muita ação e quanto mais profissionista tu queres ser o que é que acontece? tu estás naquela precisão em que há cortadas e dizes eu para estar aqui vou estar a receber tiros está tudo controlado não é? e nem sequer olhas para aquele local nunca vais pensar que está ali um adversário de costas deitado para ti passou e foi muito bem jogado tomaram conta agora do meio e foi bem jogado a parte do Esfarico o Esfarico o que é que se passou aqui? entraste em jogo seu maluco sim sim queres dar uns tirinhos olha 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 o o slide o slide a curar não é que tem muito resultado mas e começa a desatenção deixar o braço estar o homem no meio eu não sei o que é que se passou já foi estou a pensar mas uma desatenção grande ou aqui alguma desatenção houve aqui algum descontrolo e enquanto o blind estava ali a furar o mapa alguém passou um homem no meio e acabou por matar o blind e passou para as costas e acabou por terminar com essa relação perdi e tornou-se complicado conter o ataque deles acho que aqueles tiros pelo menos também não vão sortir muito vamos mudar para para os ambas temos o Nuno a conseguir aqui já levar a bomba com um sítio de estranho ui está completamente estenado Nuno a melhor ideia é levar a bomba para ali mas vamos ver nunca isto sai e acaba mesmo por morrer então quatro homens contra 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 três ainda está tudo em aberto quatro patias está tudo em aberto há aqui uma série de hitos ui muito bem e agora um 3 para 3 a matar o homem aqui de rua ui uma grande granada de nelf e os elite a assumirem aqui as despesas nesta ronda search and destroy e temos aqui as coisas completamente equilibradas em termos de mapas é o 2 a 2 os Farico Ambush a reclamarem os seus Capture the Flags e a dominarem os jogos Capture the Flags e temos os elite a dominarem o search and destroy isto por vezes acontece acontece porque existem equipas que não encaixam noutras equipas em determinado mapas não quer dizer que a equipa A esteja mal em CTF ou a equipa B esteja mal em search and destroy simplesmente em determinado modo de jogo elas não encaixam e então a vitória acaba sempre por pender para a outra equipa e é o 2 a 2 aqui em mapa e vamos agora passar aqui para um Capture the Flag no bootleg física escolhe o lado e escolhe-me o lado provavelmente do bar quem ataca e que tem a sua flag em bar que é o Spetnaz não tal e qual estamos com o Spetnaz com os Farico Ambush nesta noitaça de stream maltinha obrigado por nos acompanharem tivemos sempre uma média de cerca de 15 viewers aqui connosco a acompanhar este grande equipe e mais este grande showmatch e tenho aqui o prazer de me estar a acompanhar nesta noitaça de stream o Física nos comentários e vemos é um prazer estar aqui a comentar Ambush a fazerem já o meu publico exatamente eu acho que eles são muito fortes oh meu Deus oh meu Deus que Capture é esta o homem chega lá pega atrás e diz meus carros eu por aqui faço o que quero porque tenho uma autoestrada completa e é só pegar e trazer e acreditas que o Naruto vai fazê-lo novamente acredita em Física e vai mesmo e vai mesmo e vai mesmo não sei se agora vai conseguir ter o resultado que ele estava à espera porque os elite conseguiram matar oi e consegue matar dois dá um colas e vão conseguir não? não muito bem eu estava a achar muita fruta eu estava a achar muita fruta e ia-me perguntar meu Deus o que é que está a passar naquela equipe dos elite estava a ver era um bocado estranho fez-se uma falha de atenção no início mas também foi muito bem jogado por partes de Farid controlaram bem os spawns de burger e colas o homem passou à vontade para a Cap custou-se muito forte a jogar-se a TF dura três mortes por partes elite física amanhã vou já passar 2-0 para os ambos amanhã vou já passar a publicidade e vamos ter a acompanhar-nos aqui em mais um showmatch vamos ter os Critical Damage só estou à espera que os homens me comuniquem qual é a equipa que vão defrontar eu estou aqui com contacto por parte do Itachi que a sua equipa estará presente amanhã no showmatch aqui realizado pelo Riffes só estou à espera que ele me comunique qual é que vai ser o forçário principal das 9h30 estejam atentos porque vão ter mais uma noitaça de stream na pós-preparação para esta próxima edição da XL Party em Braga estes episódios chamam-se showmatches o running do XL Party Braga e agora não puxa a bandeira por tintas eles vão conseguir puxar por BDOM estão dois homens em tintas vai ser complicado o Brito consegue tirar um à saída de spawn e vamos ver no que isto dá Naruto tenta interceptar a bandeira por trás acho que ninguém ouviu e se ele jogar bem acho que consegue apanhar o jogador não não ouviu muito bem jogado o Brito está ali a tentar controlar a situação o Meneo não consegue matar bem jogado acaba por sobrar aqui os dois homens de tintas e o Vladimir aqui a conseguir aquilo eu acho que o Brito na minha opinião está a riscar demasiado a deixar o seu flag aqui pendente em tintas ele pode recuar sim e o Vladimir aqui a conseguir aquilo do homem da flag quase o meu Deus eu fico maluco mas temos aqui o Naruto oh meu Deus estes embustam a jogar tanto 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 muito estão a jogar muito bem estes CTFs acho que já tem mostrado isso já é o terceiro CTF que eles estão a jogar muito bem e vão para o 3R 3R neste lado se bem que é o lado mais defensivo por ter a vantagem de estar no bar e ter um certo controle do meio acho que eles têm estado a jogar bem mas ele não tem tido ali um controle muito forte do top Windows o que nos faz perder um pouco o controle do mapa 3 a 0 em flags é muita é complicado é complicado recuperar isto tem de esforçar e vão puxar outra vez vou acabar por puxar mas onde é que estão os Elite pararam para ir ver o Correia saíram do mapa onde é que eles estão não sei acho que está a haver assim uma desconcentração da equipa ou menos um Capture da Flag exatamente acho que um Capture da Flag e o Paladino vai fazer o retardo e ele não sei se vai puxar a bandeira e vai vai puxar mas tem já um Homem nas costas vai esperar para a ajuda de um companheiro e lá está vai ainda jogar bem e vai ser complicado recuperar isto na segunda parte 3G é uma vantagem é uma grande vantagem é uma grande vantagem as Fazer Elite ainda têm de praticar juntos para ver se se mete isto em ordem vou conseguir oh e uma desatenção aqui o Naruto faz um Return em Braque e muito bem jogado a parte deles não falharam aqui 3G é o 3A 3G 3G deste lado 3G deste lado trocamos de lado 3G 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 4G 5G 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 6G 5G 6G 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 5G 6G 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 7G 7G 9G 8G 9G 8G 9G 7G 7G 8G 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 9G 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 10G Tentar mesmo assim e recuperar a sua bandeira. Três mortos, o último lá. Será que consegue return? Não, não, o Paladino vai meter 5-0. Oh my God, 5-0, voltei. 5-0. O que se está aqui a passar, física? Diz-me, diz-me o que eu estou a receber. Não sei, os Farig estão a jogar muito bem. Aguentar o spawn, a fechá-los lá, não dá. Eles estão a jogar muito bem a equipa e os elite estão desconcentrados. A perder o controle do mapa. Quando parece que têm a situação controlada, perdem o controle muito rapidamente. e não está a funcionar. Será que é que o blind consegue meter uma bandeira? E acho que sim. Acho que parece um 5-1, não é? Sim, 5-1. Em dois minutos e meio é muito complicado agora recuperar as quatro bandeiras. Vamos ver o que é que eles fazem. Blind aqui com uma boa kill. Acro também. Temos um homem na bandeira adversária com o blind a morrer em buraco e o Paladino a matar muito bem. Oh my god, oh my god. Que equipa, que equipa física. Aqui com os Farig, ambos, assumirem completamente as vezes. E digerem, meus amigos, do elite, os Capture Reflex são todos nossos. São todos nossos. E não vão ser por poucas bandeiras, vão ser por muitas bandeiras. Neste momento está 5-1. 6-1 físico. 3-0 de um lado, 3-1 do outro, 6-1. Os caros, meus caros, temos aqui um completo domínio por parte dos Farig, com o Apple, o Capture Reflex. Eles têm sempre um ou dois jogadores que em cada mapa se conseguem destacar. Estão a jogar muito bem a equipa, com umas boas de performance individuais. Agora, neste caso, é o Nuno a destacar-se. Exatamente. Não está a jogar muito bem. 22-3 é um bom resultado. E vão acabar por capturar outra bandeira. Não sei, será o 7-1? Será o 7-1? E vai ser o 7-1? E acho que vai ser. Oh my god, oh my god. Vai ser 7-1. Oh my god. Eu acho que depois deste jogo vão haver os jogadores que se vão deitar. Eu acho que sim. Não sei. Temos de esperar para ver. É pá, é assim. O rap não tem acontecido. Aconteceu nesta ronda de Search and Destroy. Porque, se formos a ver, em mapas as coisas até estão seguramente equilibradas. Está 2-2. Mas os Farigão Ambush a dominarem, mas completamente, completamente, os Capture the Flag. Fica. Sim. O primeiro ainda foi a Stopwatch. foi mais ronhido, mas a partir daí, uma boa vantagem no dome e agora esta vantagem bem largada. 7-1. Meu Deus, não se estava à espera. Acho que eles estão-me mostrar aqui que tem qualquer coisa para dizer quando forem à XL. Uma equipa que não se... se calhar muita gente não estava à espera. Querem trazer todas as flex possíveis e vão acabar por ficar sem flex para puxar para chegar ao parque. Oh my god. Muito bem. Surpreendente. Acho que não se estava à espera assim de uma vantagem tão larga deste CTF. Estou boca e aberto, meu amigo, boca e aberto. Vamos ver o que nos dá a próxima ronda de Search and Detroit ou não, ou os nossos amiguinhos Elite vão recolher mesmo à camisa. Não sei. O Rust fez-se-se-á mal, não sei se foi o problema da net. Para o Sparico.ambush que acabarem aqui esta última ronda de capture do flag de uma forma completamente avançaladora. Muito grande. 7-1 neste mapa é uma coisa... Abismal, que já não via há muito tempo. E quando parece que os Elite às vezes têm o mapa controlado, o Rasta então põe-nos a tentar fechar o spawn tintas, parecem as coisas controladas, espero que dão a volta de uma maneira surpreendente e rápida e conseguem puxar uma flag e quando menos está à espera. Estiveram muito fortes deste mapa. Eu neste momento levo-me a crer que exista ali uma grande conversação entre os membros do Studio Elite porque o mapa não foi mudado para o Search e Destroy. Algo estará a correr ali daqueles corredores a comunicarem entre eles a tentarem acertar os pontos que falharam ou a tentarem perceber quem é que falhou. O Rasta caiu. Fez time-out. Não sei se foi o problema da net ou se foi embora. Não sei. Temos de esperar para ver se ele vem aí. Temos aqui um Night Ease que surgiu maluco. agora no stream neste momento que não tem dito nada até hoje e já vamos quase no quarto episódio e o homem assume mesmo no stream um disband por parte dos Elite. Porquê? Porque o homem quer é molhada quer é cegada meu caro. Estão de 3 a 2 em mapas para os Farico.embos e tu surges de onde Night Ease? Surges da sombra. Já vamos quase no quinto episódio de Showmatch aqui em contagem para a próxima edição da XL Party Braga e de onde é que tu apareces meu amigo? Do nada. Aqui a falares em disbandes em homem que surge das trevas meu caro. Traz a tua equipa para este Showmatch porque eu pergunto-te assim Night Ease vai estar presente na próxima edição da XL Party em Braga? É só isso que eu te pergunto. Traz a tua equipa. O resto das cerca de 6 equipas que tiveram presentes até hoje deste Showmatch aguardam-me por defrontar a tua equipa física. O que é que tens a dizer deste Showmatch? Sem dúvida os Farico ponto ambos a dominar completamente os Capture the Flag. Isso não existe dúvida absolutamente nenhuma e neste último arcada meu Deus que equipa fenomenal e tem aqui muito a dizer nesta próxima edição. E meus caros leva-me a crer que vamos ficar por aqui. Os Farico ambos a ganharem aqui estes Showmatch por 3-2 eu vou confirmar se existem convites existe aqui um convite mas é um convite que já foi não é? Não tenho a ver que vão embora. Maltinha com vocês em mais uma noitaça de stream com vocês Rick Fazeres aqui a passar este stream para o canal do Estúdio Elite a fazer Showmatch diariamente até ao próximo evento da Sysel Party vocês vão ter o prazer de ter na organização o Merlin Meg e o Rick Fazeres acompanhado também pelo Batkill vamos tentar levar aquilo da melhor forma possível para vos satisfazer e queremos esta comunidade em massa eu ia pedir aqui talvez no fim deste stream que o Merlin se juntasse a nós física eu dou-te um grande agradecimento por estar aqui presente a comentar este stream não te faz embora podes continuar por aqui meu amigo Merlin queres entrar só meia dúzia de segundos para dizer meia dúzia de palavras a esta comunidade não eu vou tentar aqui convidar-o espera aí física és tu o dono desta chamada mas eu vou adicionar aqui alguém deixa-me ver se o meu amigo Merlin está aqui se calhar a malta que está neste stream não se vai importar nada 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 de falar um bocadinho com ele eu adiciono aqui a chamada faz isso aí está ele Merlin Meg meu amigo junta-te a nós nesta noite da darkness neste showman então meu amigo neste showman então meu amigo Merlin vais ter que pausar aí o teu stream porque está a fazer feedback aqui na nossa chamada pá não estou a ouvir agora já estou eu agora já te estou a ouvir pera aí já me convidam pera aí está bem está bem pedimos desculpa por estes problemas técnicos física continuas aqui connosco sim sim podes continuar a desbravar o que se passou aqui nesta noite é assim em batos foi um 3 a 2 por parte dos Farico ponto ambos em capture do flags foi uma completa abada dos Farico sim acho que eles esta noite foram completamente superiores visto que o S&D é um jogo tanto pode caminhar para um lado ou para o outro e foram jogos reunidos agora os captures do flag foram completamente dominados pela equipa dos Faricos estiveram todos muito bem não houve os jogadores todos ocuparam as posições que era preciso dois jogadores a puxar o spawn e outro a puxar tiveram completo controle do mapa e tiveram uma performance muito boa esta noite gostei de ver foi surpreendente eu também gostei eu gostei de ver em parte surpreender-me porque tem ali alguns jogadores que eu não conheço ali na parte dos Farico ponto ambos mas vi ali grandes jogadas por parte do Brito grandes jogadas por parte do Peladino por exemplo também todos os jogadores em diferentes mapas tiveram em grato o Brito o Nuno todos os jogadores dos Farico tiveram muito bem esta noite em equipa tiveram muito bem puxar bandeiras e com o controle do mapa muito forte cada jogador sabia a posição não houve falhas e acho que o resultado mostra um bocado essa situação leva-me a crer aqui que vamos ter uma XL Party bastante bastante concorrida em termos de equipas em termos de qualidade de equipas física já não vejo há muito tempo os 3D Max a jogarem seja em ODCs para o play seja online como equipa existe aqui uma promessa também de trazer a estes showmatch os 3D Max a jogarem eu gostaria que até a XL conseguisse fazer showmatch de de todas as equipas contra todas as equipas mas que se torna algo complicado porque são algumas sim vamos esperar aqui pela próxima incursão dos 3D Max para mostrarem digamos em que patamar é que eles estão em que patamar competitivo neste momento é que eles estão eu acho que eles há muito tempo que não jogam juntos ou pelo menos eu não os tenho vistos juntos ou não os tenho todos adicionados vejo muitas vezes o AKP e o Net online e não vejo o Johnny nem o Blue Fran mas é assim quem sabe sabe não é físico sim acho que eles agora mesmo podendo não estar a tanto tempo online são uma equipa forte e toda a gente sabe isso são sem dúvida das melhores equipas que aí anda e sem dúvida vão estar no pódio da XL ok ó físico eu levo-me a querer que já temos aqui o nosso Merlin Merlin é direto e a cores é direto e a cores fantástico que prazer que tu me das estares aqui connosco nesta noite de stream nesta noite de quinta-feira físico está tudo bem está tudo bem obrigado como é que é estás pronto para Braga estou prontíssimo para Braga estás mentalmente pronto para Braga vai ser pelo que me parece uma das melhores civil parties de sempre é sempre isto é a da XL aquela que vem aí é sempre a melhor é sempre a melhor e é e tem sido e temos evoluído e cada vez está a ser evoluído bastante damos graças a esta nossa comunidade bastante ativa há sempre algumas guerrinhas algumas quesilhas mas isso é normal numa comunidade competitiva isso acontece no futebol acontece no básquet acontece em todo o lado e por que não acontecer também nesta nossa comunidade competitiva de Call of Duty pá tudo tudo aquilo que envolve competição tudo aquilo que envolve competição é normal que hajam essas 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 tricas até porque faz parte faz parte sem essas tricas vocês iriam falar do quê? não é? não tinham nada nada para falar da arma da ACR isto é que é engraçado isto é que é engraçado aquela tricasinha de equipa A é melhor que B é melhor que C sim do face do acontece apanho apanho na Xcel faço isto e faço aquilo outro então pá faz parte é isto que faz parte são jogos como os que acabámos de ver este rape porque foi um rape Merlin tu estiveste aí a acompanhar foi um rape neste Capture do Flag que os Elite levaram que ninguém eu pelo menos não estava à espera que isso acontecesse mas estas Farid com o ponto ambos mostraram aqui muito valor e que faz com que com que os homens se zanem uns com os outros e amanhã voltem ainda com mais força para dar a volta a tudo o que se passou hoje Sabes o que é que eu acho eu já já ando pronto estou afastado da competição mas já ando há muitos anos nisto e há equipas como tu disseste que às vezes não encaixam na outra não quer dizer que sejam maus jogadores ou seja má equipa mas no mapa pode haver uma equipa que não encaixe e os Farid estavam na zona como os ingleses dizem estavam indo a zona e aquilo corre tudo bem quando a coisa é para correr bem a granada cai no sítio certo vamos a estar nos parou na altura certa quando a coisa é para correr bem corre sempre bem eu não posso estar mais de acordo com a tua opinião existem precisamente equipas que não encaixam umas nas outras para determinado mapa e depois acontecem mapas como o que aconteceu aqui pois pode haver noutros mapas é que os elite também têm hype cada mapa é um mapa e cada jogo é um jogo fiquei surpreendido porque tem ali um ou dois jogadores que eu não conhecia e a esfera com ambos leva-me a crer que temos aqui mais uma equipa e está na altura está na altura disto não cair só para uma equipa para aquela equipa que toda a gente tem medo e que acha que vai ganhar uma x-alpart e está na altura para que as pesas sejam assumidas por duas três quatro cinco equipas para quê? para tornar a nossa competição cada vez mais agradável e maior e para que o espetáculo seja cada vez maior não é Berlim? é pá claro quanto mais equipas a lutarem pelo pódio melhor para todos não é? e acho que quanto mais equipas houver melhor e sobre e meu amigo se tu estás aqui para um simples motivo porque esta maldinha da comunidade está em pulgas para saber novidades sobre este próximo evento da x-alpart sabes que eu ainda não posso eu sei eu sei eu sei perfeitamente eu não posso dizer mas que vai ser giro que vai ser giro vai ser giro não vai muito há umas boas novidades só que como ainda não estão confirmadas vocês lembram-se que eu falei que o Modern Warfare 3 poderia ser na PS3 poderia e devo-vos na altura 80% de hipóteses de ser na PS3 também de também ser na PS3 mas não vos dei a certeza e olha então afinal não vai haver mesmo nesta x-alpart Modern Warfare 3 na PS3 mas vão ter na x-box pela primeira vez aqui o o Grande Rick vai ser o admin completo e omnipotente de todo o torneio e do stream também vou precisar de apoio da comunidade porque nada disto faz só comigo nem como alta que está comigo sabes uma coisa eu acho que a comunidade alguns nomeadamente um dos mais novos um dos mais novos não não dão valor ao que é feito nem percebem aquilo que tu estás a fazer é idade porque aquilo que tu estás a fazer não é nada fácil dá muito trabalho e e fazes porque gostas muito de o fazer porque a maior parte não imagina o trabalho que isto dá e a maior parte homens só sabem falar mal só sabem falar mal é verdade não fazem a ponta de um corno nunca fizeram mas são muita voz a falar mal estás a tratar as coisas por tu estás a subir o corno pelos o o o o o o pelos cornos e é precisamente isso e por vezes nem o feedback nem sempre é positivo apesar de eu estar bastante agradecido a esta comunidade e me dar muitas das vezes um feedback positivo mas já tenho passado por momentos menos agradáveis mas tenho ultrapassado por eles tenho ultrapassado esses mesmos momentos e o que me dá força é lutar diariamente ou por esta comunidade e faço projetos como este como vocês veem eu peço que várias equipas entrem em contato comigo porquê? porque eu não quero só passar os elite porque eu quero dar força a esta equipe o que eu quero fazer com estes showmatchs é nada mais nada menos do que acender a chama entre equipas entre vocês porque estávamos muito em baixo estamos a poucas semanas da XL Party e Braga e o que é que precisamos? precisamos de todas as equipas ativas com a chama acesa e a dizerem epá estes gajos naquele jogo é um indireto ganharam-me deram-me rape eu vou à XL e vou mostrar o contrário é isso que nós precisamos da XL Party não é Merlin? epá claro e e tem que ter uma ideia que as boas equipas não são boas equipas ou não são assim tão boas equipas por estarem juntas há um mês ou há dois meses porque por isso vocês cada vez que vocês perdem um jogo ou uma hora ou um jogo que corre mal fazem não é prese ban e prejeitam-se com alguém da equipa e cada um vai para o seu lado assim vocês nunca vão decidir uma boa equipa nunca 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 tem que se manter juntos tem que perceber onde é que falharam tem que levar rapes para levar rapes também faz parte da evolução de uma boa equipa também faz parte agora cada vez pá que perdem cada vez que há um mapa que corre mal cada vez que há um de vocês a que não jogam bem chateiam-se logo e vai cada um para o seu lado e fazem logo novas equipas assim assim nunca há onde chegar àquele nível que vocês querem nunca nunca pá então mantenham-se unidos mantenham as vossas equipas que às vezes é o mais difícil porque fazer equipas e clãs eu eu então anunista há muitos anos faz clãs de um dia para o outro acaba clãs de um dia para o outro difícil é manter se a quantidade de conseguir manter os clãs e as equipas eu não tenho dúvidas que o nível de jogo mesmo entre vocês mesmo entre os clãs vai evoluir muito e vocês vão chegar ao nível que querem e vão chegar lá mais acima não vai ser só uma ou duas equipas que vão ter um nível para ir lá fora vocês também há muitas equipas eu vi nas últimas xl têm nível para estar lá fora e para lutarem com os melhores o que é não podem acabar para passar um mês ou dois foi o que se passou desde a última xl party na Zemar o que se viu foi a maioria das equipas a acabar foi mesmo eu cheguei a estar preocupado e a meter-me lá a minha consciência a dizer o que é que é feito esta comunidade porque todas as equipas foram abaixo até aquelas melhores as que fizeram segundos lugares as que fizeram terceiros lugares e continuaram e uma coisa gira porque antes a xl tinha algumas faltas de condições ainda tem mas olhem que nesta xl de braga vai melhorar ainda mais mas no Zemar tiveram 12 equipas fixas que aí teve 24 horas sobre 24 horas de stream de grande stream dos jogos todos dos jogos todos do que é que a comunidade vai se queixar agora acabaram porquê mas os clãs perdem o jogo não tiveram mas o lugar na xl que queriam e pronto já acabaram tiveram as condições todas não foram todas mas tiveram boas condições há condições que podem e vão ser melhores ainda em braga não tem nada para se o que é para se queixar eu acho que tem que se queixar de vocês próprios são vocês que fazem a comunidade vocês são a comunidade e se andam sempre assim de um lado para o outro às turras com uns às turras com outros a vossa comunidade que tanto vocês falam não vai passar de de uma comunidadezinha que às vezes se junta para fazer uns jogos se de vez em quando se juntam para fazer uns jogos não se podem queixar de nunca atingir em aquele nível que vocês querem vão ser sempre equipazinhas que de vez em quando têm os jogos bons eu passo eu passo já aqui à publicidade porque tivemos alguns membros da comunidade de Playstation 3 presentes aqui neste stream que disseram então e nós eu acredito mas eu não consigo estar em todo o lado meus caros o que vos peço é que arranjem um rico fazeres do lado da PS3 que vos passem direto que vos passem stream e que vocês não desistam porque vocês não estão esquecidos porque nós queremos a vossa presença na Xcel Party vocês têm o vosso valor como nós já andámos uma série de tempo a competir no Modern Warfare 3 na PS3 e tínhamos equipas formadas em Xbox neste momento é a malta da PS3 que vai aparecer para jogar nas Xbox e a coisa não varia muito não é muito difícil se vocês são bons jogadores têm skill a habitação é rápida e é perfeita eu costumo dizer meus caros eu compito eu tenho uma equipa competitiva eu gosto de competir eu compito onde essa competição for criada se for no Nokia é no Nokia que eu vou jogar Call of Duty 3 isto entre aspas e na brincadeira com vocês agora vocês têm é que ser unidos serem fortes e nunca desistirem agora a malta da PS3 tem que ter consciência que não está esquecida a comunidade precisa de vocês porque nós temos de estar unidos para poder crescer e nesta próxima Xcel Party vamos ter muitas novidades o Marilyn Mag não vos pode revelar agora essas novidades mas irá ser feito Merlin um vídeo em que vai estar tu e eu a fazer perguntas e onde vamos expor todas as novidades presentes no próximo evento da Xcel Party Braga meus caros eu só quero que vocês tenham noção a Braga é aliás a próxima capital europeia da juventude e vai ser feita uma grande aposta por parte da Xcel Party nesta nova edição da Xcel Party em Braga vai ser uma cena em grande eles vão tentar fazer algo que não vai ser esquecido algo que vai fazer a diferença a gente só vos pede a vocês que participem em força que estejam presentes que se organizem de antemão que treinem de antemão para quê? para estarmos presentes e para todos podermos brincar em mais um evento da Xcel Party sim e mas o torneio Modern Warfare 3 desta vez não vai ser na PS3 o torneio vai ser na Xbox como a maioria tem a ver durante durante algumas XLS foi na PS3 esta é a primeira vez que vai ser na Xbox durante muito tempo já é era a comunidade da Xbox diz Ricos eu peço desculpas de estar-te a interromper estou aqui a ler o chat do stream e temos aqui o Crack a dizer que esta vez era uma beca más mas de resto 5 estrelas Crack isso é uma das grandes lutas que a equipa da administração liderada pelo Merlin Meg está a tentar para que seja melhorado que acho que já se merece algo superior com uma qualidade superior às consolas ligadas por HDMI que é digamos a ponta da tecnologia em termos de imagem em termos de qualidade de imagem isto está a ser feito e vamos ver o que vai acontecer parece que há um patrocinador aí que provavelmente vai-te chegar à frente que em princípio vai-vos dar aquilo que vocês querem mas como eu como eu estou a dizer agora não vos posso confirmar isso mas é quase quase certo que vocês vão ter as as TVs que vocês querem agora atenção é quase certo nos dá o quase não é? falta o quase falta o quase e mesmo as condições no Zemar vocês estavam naqueles naqueles blocos horríveis de aqueles bancos não é? que vocês estavam a que vocês estavam ali todos tortos desta vez já vão ter já vão ter cadeiras aqueles bancos aquilo eram bancos aquilo eram uns quadrados teve que ser aqueles quadrados também pelo espaço nós nos embarramos dos espaços mas na minha opinião aquilo estava organizado de uma forma fantástica ficámos ali com um espaço só nosso sem confusão onde pudemos gerir e que foi excelente tivemos ali completamente à vontade apesar de ser um espaço diminuto pequeno tivemos completamente à vontade e usufruímos daquilo à nossa livre vontade a malta das consolas acho que correu até muito bem nesta uma edição da Zemar vocês deixam Zemar até tinham piscina meus caros até tinham piscina para poder ir tomar um banhito foi uma garantia não foi todos os dias não me importava nada que houvesse uma no verão na altura do sul do oeste e fosse lá no Zemar essa coisa das TVs em princípio vocês vão ter lá TVs agora tem que chegar cá a Portugal e como não chegaram ainda nós não temos fisicamente as TVs nas nossas mãos fisicamente não estão ainda com a X-Eopart não lhes dou a certeza sei lá se o navio vai ali a meio do Atlântico e afunda-se e vocês ficam todos os dias mas o Merlin disse que ia haver não sei o que o navio afundou-se foi ao fundo pronto o que nós queremos é que a comunidade tenha a consciência que não está abandonada que está em boas mãos que está a ser representada por malta que luta por ela pelas melhores condições e agora queremos claro o vosso feedback e como é que vocês nos podem pagar de que forma Merlin estando presentes é só e não há desculpa ah é na Xbox durante muito tempo foi grande parte da comunidade da Xbox que ia ao torneio da PS3 por isso não há desculpa a malta da PS3 agora diz ah é na Xbox não vou porque não é na PS3 muita gente da Xbox foi jogar ou ou o torneio na PS3 foi aguentado vá pela comunidade da Xbox nas últimas XLs por isso agora a malta da PS3 também não tem desculpa nenhuma façam-se à vida e é muito longe é isto e aquilo é assim não chorem é assim não chorem quem não quer ir tudo é longe tudo é difícil um dia destes a gente faz uma XL dentro de casa dentro de casa olha nem tens de sair aí da da cama é mesmo ir ao lado só subires aí para a cabo é bem vamos acabar este stream aqui com esta olha só uma coisa só uma coisa rico aquilo é é o é é a cidade como é que é da juventude é a capital europeia da juventude a capital europeia da juventude malta aquilo é só cajas pá aquilo é só gases vai estar carregado basta ter dizer isto mais um incentivo mais um incentivo vamos acabar aqui este stream em beleza eu um grande um muitíssimo obrigado ao física por ter ajudado acho que estás aí física está aqui o física por me ter ajudado a comentar e gostei de comentar contigo não é digamos um comentário tão divertido tão na palhaçada como é feito com o brasileiro é um comentário mais técnico mas que na minha opinião não houve feedback negativo escrito gostava que quando pudesses me voltasses a acompanhar nestas noites de showmatch físico obrigado era um prazer e agora um grande agradecimento também ao nosso Merlin o responsável e o que faz esta XL Party acontecer na parte das consolas e tudo mais quem faz a XL Party é a comunidade e és tu que ainda mexes com isso que eu já não tenho tempo de andar nas tuas lites e tu ainda tens a morar a camisola fazes um trabalho que se tu deixas de fazer aqueles que falam mal vão ter saudades do teu trabalho e eles nem sabem a sorte que têm ter aqui alguém que faz no stream organiza os jogos comenta os jogos com muito boa qualidade e gosto muito de te ouvir no comentário gosto mesmo muito e olha que eu sou muito esquisito se eu não gostasse dizia-te logo eles nem sabem aquilo não têm a noção a maior parte daquilo que tu fazes por eles mas um dia olha normalmente é quando tu deixas de fazer ou quando as coisas deixam de fazer é que acontece os louros é que os poetas são famosos os pintores são famosos é quando morrem é mais ou menos isso mas pronto Merlin eu agradeço essas palavras sentidas que sabem muito bem ouvir mas vamos continuar vamos continuar nesta nossa luta maltinha com vocês é mais uma noiteça de stream aqui no canal do YouTube de stream tive o grande prazer de estar comigo a comentar estes jogos o física e acabamos a noite aqui falar com o grande Madeline Meg com vocês um obrigado e até à próxima um abraço tchau tchau tchau